Bom pessoal estamos de volta em mais um vídeo Estamos de volta galera Detonando Resident Evil 5 ai E vamos lá então Profissional Beleza, tudo pronto Tudo ótimo, tudo pronto Deixa eu só guardar algumas ervas que eu tenho muito Deixa eu só então fazer uma coisa com essa parte Não, não precisa Vamos lá Beleza, estamos prontinho ai 1.2 1.2 Assembleia Pública E beleza Vamos lá então Corro que acabou de descobrir pra gente Esse portão Vamos lá O nosso objetivo Demais Não sei porque eu peguei Descartes aqui E E vamos correr ali Deixa eu só abrir o mapa Bem lembrado Bem lembrado Esqueci de mudar minha roupa de novo Olhei de novo Muito burro Muito burro Mas no próximo vídeo aguardem que eu vou estar com a Uma roupinha decente E E beleza Lembrando que aqui A gente já começa A sentir o gostinho da coisa mesmo Como é que é o jogo Vamos pegar o dinheiro E ó Lembrando Para não Para não ir por fora Como Como eu fiz Como o Ema acabou de fazer Para não dar essa cutscene chata Só passar por trás aqui dessa A gente passa por aqui Que não da cutscene Que ai não da cutscene E ai vamos brincar de Ai meu deus Eu vou tentar dar um Eu vou tentar dar um Throat Leach Mas Não deu certo Vamos ver se eu consigo dar um empalho aqui Não deu Agora Throat Leach Que é o necker que eu fiz Ai que achei vai acabar cortando o pescoço E beleza Alphantine Alphantine Vai aparecer um carinha Do nada Ali era a menina do Cefalo Qual Que apareceu do outro lado ali Pedindo socorro Acho que sim Beleza mais munição aqui Vamos dar uma descartando Correu pra lá Sumiu de novo Então aqui tem uma grande Uma grande questão Eu acho que a gente vai acabar Não fazendo para não perder tempo Só que aqui é o seguinte Deixa eu só pegar esse dinheiro aqui Quem quiser Pegar shotgun No jogo Você da assist jump aqui E ai você Pula Só que a gente não vai fazer isso Para não perder tempo É Porque Pra entrar lá dentro É só pegar shotgun Como a gente já tem Então Acaba não valendo a pena Deixa eu entrar ali Vai pegar essa granada E vai embora E vamos continuar Tem um cara ai Que vai dar um jeito nele Mais dinheiro aqui Morreu Agora aqui uma surpresa Opa Parece das caixas Toma headshot Aqui vai aparecer uma surpresa também Obrigado Mata Ele Aí Beleza Vamos abrir aqui Munição Vamos lá E aqui o primeiro BSA do jogo Sim Vamos partir ai pro BSA Lembrando que você conseguir todos os BSA Quanto mais BSA você conseguir Beleza Mais bônus você desabilita Sim E assim Lembrando que Lembrando que Um dos outfits do Chris Ele é necessário 25 BSAs E a roupa tribal da Sheva Que não é essa É lá Ela é necessário 30 BSAs Então tem que conseguir todos A gente vai ajudar vocês ai É Não acho possível que a gente lembrar Vai encontrar elas Ali Uem pegou a primeira Ahn Primeiro baú Com tesouros E aqui a gente vai Pra mais uma cutscene Aquela loirinha que vocês viram ali naquela Parte anterior Essa Miley Cyrus oxigenada Beleza Ó Pra quem tinha pego a chave Aqui Aqui Se vocês Usarem Vai tá Acho ótimo Bem E vamos lá Vou fazer o NEC Nessa parte Nessa parte Vamos lá fazer uma estratégia que a gente usa Pra não aparecer o Cefalo Né Exatamente Vamos lá O que está acontecendo? Beleza Dá o NEC BREAKER aqui Acabou Beleza Vão aparecer mais madinhas Fica atento Olha eu errando costas Minhas costas Minhas costas Minhas costas Também tem que tomar cuidado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos cá Descer essa escada aqui Ali tem um Fica bem atento Beleza Que condição Deixa eu fazer uma coisa Eles estão atento Estão atento Por um hospital inidentificado Reenforçamento Ficou para o Cefalo Inmediatamente Esse inimigo É se pode ter usado aqui na frente Que vai aparecer bastante É eu tenho um aqui Que eu vou usar Beleza Deixa eu dar o Lure aqui Cuidado aí Tá vendo Tá vendo Beleza Porta Vamos lá então Aqui tem mais dois barris Lembrando que uma coisa interessante desse jogo é que enquanto tem inimigos, fica tocando uma música suspense. Isso, aí a musiquinha é um bom alerta pra gente poder saber se tá faltando alguém, pra gente tomar cuidado. Beleza, eu vou entrar aqui na porta. Ouroboros. É o primeiro mini boss do jogo. É. E aí a gente também tem algumas estratégias pra levantar ele, que a gente vai estar mostrando aí pra vocês. Então, passando aqui. Sempre me perco aqui. Vamos ver aqui, eu vou mudar o Vestigate. Que coisa melequenta é essa monjenta. E aqui, como sempre. Um susto. É um susto. Caiu o cara. Ele também agora. Bom. Beleza. Lembrando agora então. A gente tem o nosso segundo PSA. Vamos lá então, ali. A gente olha ali pra cima. É, deixa eu mostrar aqui. Que não tá dando pra ver. Onde está. Onde está? Tem o meu mais pra cá. Ali. Aquele negocinho azul. Não tá dando direito pra ver ali, ó. Pronto. Aí eu perdi. É, já foi. Já foi. Tá bem ali. Ahn, beleza. Vamos dar uma volta aqui. Mais dois barris. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Beleza, vamos lá. O ele está pegando ali os barris que eu esqueci de mostrar. E ótimo. Aqui a gente abre essa porta. E aqui a gente tem uma estratégia. Para não perder tempo, a gente faz o seguinte. Tem uma chave lá dentro. O M está indo pegar. Vocês podem ver. Beleza, aí tem esse forno enorme aí. Essa fornalha. Beleza. Quando o M pegar a chave... Já vai aparecer já o Ouro Louros. Isso aí, ó. Economiza um tempo. Economiza um tempo. Ele já teletransporta para cá. Ou não, skip aqui. Vamos dar o skip para ficar preparado aí. Vamos passar. Beleza. Olha o tamanho do bichão. Vamos lá, então. Ó. A gente aqui usa a estratégia de derrubar esses tanques de gás. Para quê? Para poder enfraquecer ele. Mas, enquanto vocês não tiverem munição infinita. A gente vai acabar matando a arma aqui. É. Infinito. Mas vocês fazem essa estratégia. Não é? Está dando. Lembrando que o Ouro Louros tem que fazer a porra. Vai. Vai. Só que não está indo. Dá uma fornalhada nele. Bora, então. Olha ele. Deixou. Está indo aí. Já está indo aqui já. Está bom isso. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar isso aqui. Parou. Ih. Pegou o boteiro. Beleza. Só espera ele voltar. Aí você travou. Gente. Tem uma alavanca ali fora. E quando o Ouro Louros entra aqui dentro. O outro personagem vai tranquilo aqui dentro. Ih. Teleportou. Teleportou. É uma das técnicas dele. Cadê? Aqui na frente. Aqui. Beleza. Então. Vamos lá. Dá o volta nele aqui. Ah. Enquanto eu o Ouro ele pra cá. Já pode. Espera aí. Deixa eu o Ouro direito. Ele está chegando aqui. Pode ativar. A gente ativa a alavanca. Eu acho que não vai dar tempo. Fecha a porta. Fecha a porta. Beleza. Ou não. Ou sim. Ficou. Beleza. Ficou. E essa é a gente que vocês precisam. Né? Não. 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 São quatro vezes. É. Imagina só o que eu tô com vocês aí. Pra vocês saberem mesmo. Como é pra fazer. E agora a gente entra aqui dentro. Feito pra seguir. Beleza. E agora a gente precisava da chave. E aqui vai ser o local de mais um dos BSAs. Vamos mostrar pra galera então, Amy. Bora. Agora daqui ó. Que essa maleta nos modos do jogo tem bastante munição. E aí o terceiro BSA que tá ali atrás. Beleza. Acabando o capítulo então. A gente sobe aqui. E vamos dar um up. Tinha uns capítulos bem fáceis do jogo. Bem rapidinho. Sim. Bem simples mesmo. Sem muita dificuldade. Ah. Quase nenhuma. É só mesmo se a gente tiver alguma complicação. Lembrando sempre que tem que ser na fornalha se a gente não tiver munição infinita. Vamos acabar dando skip aqui na cena. Isso. Vamos ver o rei aqui então. Beleza. O que é C. Olha 83% de apura C. Olha 57. Beleza galera. É isso aí. Estamos terminando mais um capítulo aí do Resident Evil. Acabamos o capítulo 1. Vamos partir agora pro 2. E é isso aí. Esperem por mais vídeos. A gente vai tá fazendo aí pra vocês. E só agradecer. Gostou? Dá um joinha. Bota favoritos aí. Na conta de vocês. E se inscreva também no nosso canal. E se inscreva também no nosso canal.